e aí e aí ai é ca consegui tirar aquele dente pois a gente essa daqui foi a uma maquiagem artística com uma temática e tinha coisa e cara eu improvisei pra caramba eu nunca tinha improvisado tanto para fazer uma fantasia como eu improvisei essa. Então vou falar pra vocês um pouquinho de como eu criei esta fantasia. Gosto muito de compartilhar porque eu usei tudo que eu tinha em casa, pedaços de coisa, peguei um pouquinho dali, peguei um pouquinho daqui e fui usando um pouquinho de cada coisa pra mim poder criar essa fantasia do It A Coisa. Então vamos lá pro primeiro passo. Primeiro passo que foi uma grande dificuldade pra mim foi essa testa aqui imensa do It. Galera, essa testa aqui, não essa aqui, não essa aqui imensa. Essa testa aqui eu fiz com papel, papel cara. Eu peguei um pedaço de papel, papel carmin, olha como é aqui atrás. Eu peguei um pedaço de papel carmin e foi moldando aqui na minha testa. Tanto que ele é bem fino, se coisar ele até rasga, ele até rasga, tão fininho que tá. E aqui pra dar esse enxerto aqui na sobrancelha do It, que eu percebi que é meio inchado assim, bem grande, eu coloquei isopor, fiz uma camada de isopor por baixo e tudo foi forrado com a essa aqui, ó. A... a... essa fita... isso aqui é esponja, olha. Essa esponja que eu utilizei é aquela esponja que tem um tecido pela parte de cima e a esponja é embaixo. Então eu pintei e fiz logo os detalhes aqui da... a continuidade, né, da lista no olho dele e também dei continuidade na... aqui na sobrancelha dele. Agora vamos pro próximo passo. Esses dentes aqui, galera, é... como aqui na minha cidade não tem nada de dente, não tem nada quase pra maquiagem artística, eu tive que improvisar. Então eu comprei uma dura epóxi, no caso é uma epóxi essa que é menos... é menos tóxica, eu acho, né? E eu fiz esses dentes aqui, ó. E eu fiz esses dentes aqui, e depois eu pintei ele e colei. Então foi com isso que eu fiz os dentes do It a coisa, só que a estrutura que eu colei, eu colei nesse pedaço de também fita crepe e quando eu colei o dente, quando eu colei o dente aqui, eu logo passei cola quente, eu dei um acabamento com cola quente aqui e ficou mais assim aquele cururu, aquele negócio assim mais áspero sabe, e pintei de rosa, fez um detalhe vermelho e os dentes amarelo para dar aquele detalhe assim, aquele dente meio que pôde sabe, e a maquiagem, aqui nessa parte da maquiagem eu coloquei o algodão né, porque eu não tenho massa, aquelas massa profissional de maquiagem que eu acho super legal, como eu não tenho massa, eu usei, eu estou usando muito o algodão, o algodão e a cola, e a maquiagem se você já sabe como que faz, só o branco, o nariz, a boca, os detalhes, um pouquinho aqui, fundura do lado do outro, no olho, e também eu não quis deixar só a boca, eu quis colocar isso aqui também, isso daqui é um pedaço também de papel, isso daqui é uma folha A4 que eu dobrei, coloquei um pouco de algodão aqui e melei bastante com tinta e fez a parte lá do olho que vocês viram no meu challenge, olha aqui a parte do olho ó, então deu um efeito bacana e fez dois, o outro não sei nem por onde tá, tá por aí, pra me colocar um atrás também, ficou bem bacana. E essa roupa aqui super improviso, mega improviso, isso daqui é uma saia, é uma saia de frevo, ó. Só que eu não quis deixar tão colorido porque o It é mais branco né, então eu usei essa saia aqui, só coloquei as partes pra dentro, é uma saia de frevo, vou até tirar pra vocês verem, que é do grupo de teatro aqui da minha cidade, que foi doada, então eu utilizei pra fazer a roupa do It. Então por baixo eu utilizei uma camisa branca e uma luva branca também dos dois lados, como eu já tinha a luva aqui que eu utilizei em algumas apresentações, eu sempre guardo, e eu já tinha aqui a luva. Então galera, qualquer dúvida pode me chamar aí no PV do Instagram, pode perguntar que eu estarei aqui pra responder vocês, tá bom? Então desde já eu quero agradecer muito mesmo, quero agradecer muito mesmo pelo carinho de vocês, também pelo incentivo, principalmente pelo incentivo porque eu gosto muito de fazer isso, só que eu moro em um local onde o recurso é bem pouco mesmo, eu não tenho recurso, então eu estou improvisando com o que eu tenho, então eu estou usando muita criatividade e eu estou compartilhando tudo isso com vocês também, porque eu acho muito legal a gente aprender e compartilhar com os outros, para que vocês possam fazer aí na casa de vocês, no Halloween, seja lá o que for. Ah, e eu ia esquecer do detalhe, eu fiz também uns dentes, olha, esse dentes aqui também eu fiz de epóxi, eu fiz de epóxi, deixei, 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 deixei endurecer, pintei de amarelo também e passei o verniz por cima e coloquei um mais um challenge, mais um tutorial, aliás não, tutorial né, é umas dicas de maquiagem artística e dessa vez nós tivemos com matemática it a coisa, então quero agradecer a todos vocês, se inscreve no canal, deixa o joinha e até logo, até a próxima, tchau! Aonde vai, Ed? Se morasse aqui, já estaria em casa. Venha se divertir com o palhaço. Aqui você vai flutuar. Todos flutuamos aqui. Flutuamos sim! Todos flutuamos aqui. Você vai flutuar também. Você vai flutuar aqui.